Oiê, tudo bem? Eu sou a Ludiniz e hoje eu vim fazer um ovo delicioso de Kinder Bueno. Imagina só aquele chocolate maravilhoso, junto com a Nutella e mais um creme delicioso de ganache. Eu vou direto aqui para a receita. E para esta receita eu vou precisar de 100 gramas de chocolate branco, 70 gramas de creme de leite. Eu vou utilizar o Kinder Bueno para decorar, a Nutella para rechear e essa casca de ovo. Que eu fiz na forma de 250 gramas. Depois eu vou pesar essa casca para ver quanto que pesa só essa casquinha. Então o preparo da receita é muito simples. Vou acrescentar o creme de leite no chocolate branco e vou mexer até homogenizar. Em seguida eu vou deixar esfriar e mostrar o ponto para vocês do recheio. Olha que receita mais fácil de fazer. E as pessoas adoram esse ovo. Gente, vende muito na Páscoa. Muito fácil para preparar. Mas tem que fazer o custo certinho porque tudo aqui é um pouco caro. Chocolate branco é caro, a Nutella, o Kinder. Então tem que fazer o cálculo direitinho. Agora eu vou deixar descansar e venho mostrando para vocês. Olha como ficou esse recheio bem cremoso. Agora eu vou colocar na manga de confeitar porque fica mais fácil para trabalhar. E aqui também já está na manguinha de confeitar a Nutella. Gente, é muito importante quando vocês forem montar um ovo, começar pelo peso da casca. Aí anotar do ladinho, ó, 106 gramas. Agora eu vou colocar aqui. Botar a balança e já vou começar a preencher. Aqui eu tenho o nosso Kinder. Eu já tirei da embalagem. Eu tenho a opção de utilizar só para fazer a decoração. Ou até mesmo colocar alguns pedacinhos no meio do recheio. Eu acho também que fica bem bacana. Fica delicioso, né? Olha que delícia. Eu posso iniciar aqui com esse ganache. Tá pesando, ó, lá? Tá pesando. Quanto que já tem? 50. Aqui como a Nutella, ela é mais cara. Essa daqui. Então não precisa preencher bem juntinho. Aqui também eu tenho a opção até de colocar aqui dentro, ó. Olha como que fica delicioso. Como surpresa. Aí eu venho com a Nutella só espalhando assim um pouquinho, ó. Só para dar um gostinho. Aí novamente. Um pouquinho mais desse. Aqui. Agora sim, aqui eu já venho finalizando a Nutella. Olha que delícia. E agora pode deixar desse jeitinho mesmo. E vamos colocar o kinderbuê. Pode caprichar aqui, viu, gente? Então por isso que esse ovo tem que cobrar mais caro. Vamos ver quanto que finalizou aqui de recheio. Ó, 253. E já vou colocar a minha logomarca. Essa eu vou colocar pequenininho. Vai ficar bem delicado. E agora eu vou pesar o ovo no total. Então deu 253 gramas só do recheio. 361 gramas. Pesou esse meu ovo kinderbueno. Olha que lindo. Agora eu vou vir arrumando uma mesa. E falo do preço para vocês. Mas antes disso. É um recadinho aqui para vocês. Que ficam me chamando nos comentários do canal. Que vocês querem apostila. Então, quem quiser pode me chamar no meu WhatsApp. E eu quero mostrar aqui para você. Esta apostila de ovos de Páscoa. Que vai mudar e vai ajudar muito. Você a como precificar. Armazenar as cascas. Aqui tem tabela de preço de ovos de Páscoa. Tradicional, crocante, recheado. Tem aqui também tabelinha de preço. Com as coberturas e chocolate puro. Aqui tem onde você encontrar o melhor produto também. Precificação. Olha essa planilha que maravilhosa. Que acompanha também a apostila. Aqui tem essa apostila de recheio gourmet. Que vocês podem estar utilizando. Tanto para casca recheada, trufada. Quanto bombons também. Que fica perfeito. E essa apostila. Que seria 60 dicas. Perguntas e respostas. Sobretudo sobre o chocolate. E as coberturas. Vai ajudar muito. Quem quiser comprar o combo. São as três apostilhas. Mas quem quiser só a apostila de chocolate. Gente. Fica perfeita também. Dá para vocês fazerem a sua Páscoa. E ter muito sucesso. Gente. Aqui eu forrei o fundinho da caixinha. Com uma forminha. Olha que lindo que fica. Que delicadeza. Esse é aquele bem de confeitaria mesmo. Colocando a Nutella. Colocando o creme. Tudo bem juntinho. Esse aqui vocês vão vender muito. Viu gente. E é muito facinho de fazer também. Tem que cobrar o preço certo. Por causa da Nutella também. Olha que mesa mais linda que eu montei para vocês. Com todo o meu carinho. Olha só. Que lindo. E delicioso também. Beijos. Aqui só para mostrar para vocês. Como que ficou delicioso. Esses dois mechinhos gente. Hum. Olha. Olha esse aqui. Olha a cremosidade. Hum. É isso. Beijos.